Não precisa, não no chat. Novas features pra Twitch. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vou fazer uma reunião aqui de produto pra Twitch. O que mais a gente pode pedir? Mais emotes GIF, achei uma boa. Mais emotes de follower. Deletar o chat. Sub com ponto de canal. Aí você quer falir a empresa. Não faz sentido você estar falando aí. Apagar todos os canais menos o meu. Vou tentar ver se eu proponho essa. Deleitar o chat. Morte ao streamer Selbit. Mas aí você vai falir a empresa de novo. Gente, vocês não podem dar sugestões que vão falir a empresa. Que vão dar prejuízo. Selbit proibido na plataforma. Você tá só fadado a acontecer. Essa música é boa. Selbit, o novo rosto da Twitch. Eu já sou. Eu já sou. Vai, eu vou dar um timeout de quantos segundos? Dez segundos o timeout. Subs ainda podem falar. Dá a Rainha Elizabeth se eles quiserem. Pronto. E esse, mano, isso vai expirar. Pronto.